Na terça-feira, o tempo será ensolarado na maior parte de Santa Catarina, por conta da atuação de uma região de alta pressão que vem mantendo o tempo firme nos últimos dias. Há condição apenas para o aumento da nebulosidade no período da noite nas áreas litorâneas, no Vale do Itajaí e no norte do estado. Não há risco para ocorrências meteorológicas. O dia amanhece com temperaturas entre 10 a 15 graus nas áreas costeiras. Elas oscilam entre 6 a 10 graus no Vale do Itajaí, no Planalto Norte e no Grande Oeste. E nas áreas mais altas do Planalto Sul, as temperaturas ainda podem registrar valores abaixo de 5 graus ou próximas a zero. No decorrer do dia, as temperaturas sobem aos poucos e superam os 20 graus em todo o estado. Os valores mais elevados devem ser observados no oeste e no litoral norte, onde as temperaturas podem alcançar os 25 graus. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envia de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 4199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dorse. Defesa Civil. Somos todos nós. Acompanhe as autores e alertas desde a divisão do time do tempo e temporânea do tempo e ative as dois pожалhecendo ao vivo. Zar espraselebtermilhando todas as situações de previsão do tempo e ative o tempo importante stadium de putotons no estado. Acompanhe as autores e alertas devem estar gastos cent